Ainda bem que você está se dando bem na sua nova vida, né? Nem lembra mais de mim, virei uma qualquer Só que não falar pra todo mundo que já superou Mas o meu telefone cê nunca apagou E de vez em sempre você me faz umas propostas indecentes Assume que eu sou sua recaída favorita Quem não quer me tirar da sua vida Não sei amar, mas sei fazer amor Assume que eu sou sua recaída favorita Quem não quer me tirar da sua vida Não sei amar, mas sei fazer amor Igual a mim você nunca encontrou Só que não falar pra todo mundo que já superou Mas o meu telefone cê nunca apagou E de vez em sempre você me faz umas propostas indecentes Assume que eu sou sua recaída favorita Quem não quer me tirar da sua vida Não sei amar, mas sei fazer amor Assume que eu sou sua recaída favorita Assume que eu sou sua recaída favorita Que não quer me tirar da sua vida Não sei amar, mas sei fazer amor Assume que eu sou sua recaída favorita Que não quer me tirar da sua vida Não sei amar, mas sei fazer amor Igual a mim você nunca encontrou Igual a mim você nunca encontrou Eu sei amar, mas sei financier E aí